E a Polícia Federal fez hoje buscas no apartamento de uma influenciadora digital bem conhecida aqui no Estado. Ela é suspeita de ter praticado o crime de descaminho. A operação foi hoje cedo e chegou até a casa de uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do Estado. Talita, New York, tem quase 150 mil seguidores e é uma das suspeitas de descaminho. Em nota, a Polícia Federal afirmou que investiga o transporte e a comercialização habitual de mercadorias de procedência estrangeira sem documentação de regularização nos últimos 10 anos. A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão em Maringá e um em Itajaí, Santa Catarina. Em um dos locais, a Polícia Federal encontrou uma série de produtos de origem estrangeira. Em relação à investigada, que seria a influenciadora, a PF apurou que Talita, New York, usava a rede social para conseguir clientes e impulsionar a venda de mercadorias ilícitas. Após a repercussão, a assessoria jurídica da influenciadora publicou nota, dizendo que a suspeita repudia qualquer comercialização de produtos importados sem o pagamento dos impostos devidos. A influenciadora também publicou nas redes sociais um vídeo em que se defende das acusações e diz que não faz mais esse tipo de trabalho. Minha minha vida é um livro aberto e hoje pela manhã eu fui surpreendida pela Polícia Federal em busca de produtos importados dos Estados Unidos, coisa que eu já não faço há muitos e muitos anos. Eu ensino vocês a trabalharem com a internet. Vendas de importados já não fazem parte da minha vida há muitos anos.